Eu Tenho As Lembranças Feliz Está De Volta Para Ver Sido Que Não Pude Esquecer Ainda Existe Algo Por Aqui Momento Como Esse Que Passei Eu Nunca Pensaria Ter Pra Mim Hoje Se Confirma O Que Neguei Mais Nada Do Quintal Onde Brinquei Somente No Local Vejo Capim A Via Por Dentro De Um Matagal A Trilha Que Levava O Ribeirão Dela Nenhum Traço Encontrei A Não Ser Se Pós Por Onde Andei E Garranchos Que Cobriam O Chão Dias E Mais Dias Que Esperei E Em Alguns Minutos Desisti Não Houve Outra Forma Não Houve Outra Forma Eu Aceitei Tudo Aqui Mudou Também Mudei Sem Sem Olhar Pra Trás Se Isto Por Momento Me Fizer Sofrer Me Fizer Sofrer Com O Passar O Passar Do Tempo Tudo Vai Se Resolver Me Fizer Sofrer Dias E Mais Dias Dias E Mais Dias Que Esperei E Em Alguns Minutos Desisti Não Houve Outra Forma Eu Aceitei Tudo Aqui Mudou Também Mudei Sem Olhar Pra Trás Sem Olhar Pra Trás Logo Partir Se Isto Por Momento Me Fizer Sofrer Com O Passar Do Tempo Tudo Vai Se Resolver Com O Passar Do Tempo Tudo Vai Se Resolver